Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou e a gente faz o que no fim de semana? Aproveita para se divertir mais! As meninas estão aqui brincando de boneca e o meu bebezão tá ali deitadinho brincando com o trenzinho dele. E essas mocinhas estavam me pedindo uma coisa. O que vocês estavam me pedindo, meninas? Brincar na cozinha! Elas querem brincar com a cozinha, pessoal! Então a gente vai ter que sair daqui e trazer a cozinha para cá, porque em cima do tapete é melhor para elas ficarem. Meninas, a mamãe vai precisar tirar vocês daqui para trazer a cozinha para cá, tá bom? Quem quer ajudar a mamãe? Eu! Eu também! Então, Sandy e Eva, vamos ajudar a mamãe a pegar a cozinha! Iba, Eva! Vamos brincar na cozinha! Vamos brincar na cozinha! Solzinha! Solzinha, a Luninha e o Eitor ficaram aqui no tapete e a Sandy e a Eva estão me ajudando a pegar a cozinha. Empurra, Eva! Tô empurrando! Ops! Mamãe, a gente precisa de ajuda! Eita, meninas, tá caindo tudo no chão! Deixa a mamãe ajudar vocês! Pronto, pessoal! Trouxemos a cozinha para cá e eu quero saber quem é que vai preparar uma comida bem gostosa para a gente! Eu e a Eva, mamãe! Isso mesmo, mamãe! Hum! Então vamos brincar de restaurante e você e a Eva vão ser donas do restaurante e eu, a Luninha, a Sol e o Eitorzinho vão ser os clientes! Pessoal, trouxe a mesa e as cadeiras para cá. Agora eu tô arrumando aqui, ó! Vou colocar a cadeira aqui, desse lado, aí vou colocar outra cadeira aqui atrás, para a Luninha, para a Sol e para o Eitorzinho. A mesinha já tá aqui! Vou colocar essa toalha aqui na mesa, pessoal, pra ficar um ar bem de restaurante. Vou arrumar aqui, ó, as cadeiras, aqui, esse outro lado e... Tá pronto, hein? Vamos colocar esse jarrinho de flores aqui na mesa para dar um charme na mesa do nosso restaurante. A mamãe trouxe aqui duas tocas para a gente colocar nas nossas chefes da noite, pessoal! Então vamos abrir aqui a toca das meninas para proteger, né, pessoal? Porque elas vão cozinhar, né? Aí tem que proteger para não cair cabelo na comida. Ó, não, acho que vai dar para colocar assim, né? Vamos tentar colocar aqui direitinho, ó, a toca. Opa! Vamos colocar o cabelinho para o lado. Vamos arrumar bem direitinho aqui, né, não, Eva? Agora vamos colocar na Sandy a toquinha. Pronto, abri aqui. Vamos colocar na Sandy agora, né, não Sandy, ó. Vamos tirar aqui a franjinha da Sandy. Aqui. Deixa eu levantar assim. E vamos colocar esse cabelinho para dentro. Pessoal, peguei aqui pano de prato para a gente tentar fazer um avental para as meninas. Peguei aqui pregador também para a gente prender aqui atrás. Vamos ver se dá certo, né, ó. Vou colocar aqui. Vou prender aqui. As meninas já estão de toquinha, só falta o avental, né, pessoal? Ó, prendi aqui. Vamos ver como ficou. Ah, pessoal, ficou bonitinha. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Vamos fazer na Sandy agora também. Agora vamos colocar o avental na Sandy. Levanta o bracinho, princesa. Vamos arrumar aqui, então. O avental na Sandy. E aqui estão, pessoal, as nossas duas chefes prontas para servir no restaurante essa noite, né? Boa noite, chefes. Boa noite. Boa noite. Pode entrar. Tem uma mesa ali para vocês. Ah, sim. Obrigada. A gente vai sentar ali. Deixa eu sentar o primeiro cliente aqui na cadeira, que é o Itozinho. Agora, cliente. Agora, cliente Luna, aqui na cadeira. Agora, cliente Solzinha, aqui na cadeira também. Olha só, temos um cardápio aqui. Vamos dar uma olhada para a gente ver o que as chefes podem preparar para a gente. Vamos ver aqui. Hum, eu estou vendo aqui, gente. Eu vi essa pizza e eu fiquei com vontade de comer pizza, hein? O que vocês acham, pessoal? Hum, eu acho que a Leninha gostou da ideia, hein, pessoal? Vamos ver o que o Itozinho acha. O Itozinho concordou também, então, pessoal. E a Sol? A Solzinha também concordou, pessoal. Então, está todo mundo de acordo. A gente vai querer pedir pizza. Sandy e Eva, vocês vão ter que preparar uma pizza bem gostosa para a gente, tá bom? Tá bom. Eva, a gente precisa preparar a comida agora. Eles estão esperando. Vamos preparar uma pizza bem saborosa para eles. Deixa eu amassar um pouquinho. Massa pronta. Agora, vamos colocar os tomates. Pessoal, eu vou lá na cozinha ver como é que está a preparação da pizza com as meninas. Sandy e Eva, como é que está a preparação da pizza, meninas? Está indo bem. Hum, então está bom. Estou vendo a pizza aqui. Está com cara muito boa, hein? Porque, ó, os clientes estão com fome. Está a Luninha aqui esperando, pessoal. O Itozinho e a Solzinha estão morrendo de fome já esperando a pizza. Agora, os últimos ingredientes. Vim trazer os pratos. Olha só, pessoal. A Eva está aqui esperando a pizza assar no forno. E a Sandy está ali com os clientes. Olha essa coisa mais fofa, gente. Elas estão muito engraçadinhas com essas roupinhas. E os clientes estão ali, ó, esperando a pizza. Prontinho. A pizza já vai chegar. Hum, está sentindo o cheirinho, mamãe? Hum, estou sentindo, filha. Que cheirinho bom. A pizza já está pronta. Olha que pizza bonita, pessoal. Pessoal, já está todo mundo reunido aqui na mesa. E deixa eu mostrar pra vocês a pizza que as meninas prepararam. Não é, Sandy e Eva? Sim. Essa pizza está linda, gente. Olha só. Deixa eu mostrar, ó. Elas falaram que é pizza de queijo, peperoni, tem azeitona, tem pimentão. Hum, está uma delícia. Ó, elas já separaram aqui na mesa os pratinhos e os copinhos, né? Para eles beberem. Aí tem todo mundo aqui, que a gente vai cortar a pizza agora, né? Para ficar uma pizza certinha para todo mundo, para os clientes, né? Então vamos cortar essa pizza, gente? Porque vai ficar a pizza para a Luninha, para Itorzinho, para Sol e para mim. Olha só, pessoal. Cortamos a pizza aqui, ó. E ficou certinho. Uma para cada um. Ficou bem bonitinha. Agora eu vou colocar aqui, meninas. Eu vou colocar a bebida para a gente, tá? É suquinho. Vou colocar para a Luninha. Suquinho bem gostoso. Eu vou colocar para o Itorzinho. Vou colocar para Sol. E para a mamãe. Agora sim a gente pode comer essa pizza, né, gente? Ó, então a Luninha vai ser a primeira a provar a pizza. Aqui, meu amor, dá uma mordidinha. Brincadeirinha, hein? Tá gostoso, meu amor? Que delícia, ó. Eu vou tomar um suquinho também. Hum, que gostoso. Agora o Itorzinho. Ó, vamos pegar aqui a pizza. Aqui, meu amor. Que delícia essa pizza, hein, Itor? Ó, vamos tomar um suquinho? Hum, que gostoso. Agora a Solzinha que vai provar a pizza aqui, meu amor. Que delícia essa pizza, Sol. Tá gostoso? Ó, o suquinho agora. Que gostoso esse suco, pessoal. Agora é a vez da mamãe. Eu vou provar a pizza, gente. Ó. Que pizza gostosa. As meninas estão de parabéns. Vocês querem provar um pouquinho? Ó, vou dar um pouquinho da minha pra vocês, ó. Ficou gostoso, Eva? Uhum. Agora acende. Que gostosa essa pizza, né, Sandy? Agora eu vou dar um pouquinho pro pessoal também, gente. Todo mundo vai comer pizza, ó. Pra vocês, pessoal. Olha só, pessoal. Comemos a pizza toda. Os clientes estão satisfeitos. E agora eu vou dar a minha nota pra essa pizza. Eu vou dar a nota pras meninas. E a minha nota de 0 a 10. Deixa eu ver. Tan, 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 tan. A nota vai ser 100. De 0 a 10, mas vou dar 100, ó. Yes, fizemos um bom trabalho, Eva. Isso mesmo, Sandy. Fizemos mesmo. E aí, pessoal. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Coloquem aqui nos comentários a nota que vocês dão pra pizza das meninas. E o vídeo de hoje eu vou encerrando por aqui, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal.